Os moradores de Morungaba passam a contar com atendimento próprio da CPFL Paulista através da estação avançada. A inauguração da base avançada aconteceu na tarde desta sexta-feira aqui em Morungaba. A cerimônia contou com a presença de autoridades aqui do município, além da presença do presidente Roberto Sartori da Companhia Paulista de Força e Luz. Eu queria até ressaltar isso porque a importância que vocês têm de levar essa informação a todos os munícipes aqui de Morungaba, Itatiba, que esse investimento beneficia toda essa região aqui. Então eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que a gente está muito feliz de poder estar junto com o desenvolvimento dessa região, poder estar trazendo o nosso investimento porque é isso que nos move. Se uma região está se desenvolvendo, nós precisamos levar a infraestrutura. Com a possibilidade de expansão na carga elétrica, o município tem oportunidade de desenvolvimento. Construímos uma subestação aqui muito grande, ela está preparada para não só pegar toda a carga da cidade, mas ampliar também. A gente está em parceria com o município no sentido de desenvolver o município para trazer para cá empregos, indústria, desenvolvimento e que a infraestrutura chegue antes. Então a gente preparou a infraestrutura, colocou uma base operacional aqui. Isso mostra aqui a nossa parceria e o nosso compromisso com a cidade de Morungaba. Para o prefeito da cidade, Marquinhos Oliveira, essa é mais uma grande conquista que trará bons frutos. Morungaba, graças a Deus, vem crescendo, principalmente se desenvolvendo bastante. São muitos investimentos que estão vindo para a cidade e a CPFL, depois de várias reuniões que nós tivemos, falando da necessidade de ampliar aqui, fazer as alterações nas linhas de fornecimento de energia, principalmente para a área do distrito industrial, então eles estão fazendo esses investimentos e também vieram com uma base aqui para atender exclusivamente Morungaba.